Finalmente li este livro! Uma heroína, uma feiticeira, uma mulher que encontra o seu poder Circe, da Madeline Miller Olá, olá! Se ainda não me conheces, eu sou a Lili, da Lua de Lili e o livro que li esta semana foi o Circe, da Madeline Miller um livro que eu já andava há imenso tempo para ler toda a gente me dizia que eu ia adorar e de facto eu adorei foi o livro que este mês se leu no meu book club foi provavelmente a única leitura unânime que está toda a gente a adorar quem finalizou adorou e eu não fui exceção, eu simplesmente adorei este livro foi provavelmente uma das minhas leituras também favoritas de 2021 e eu já vou explicar porquê Circe, a nossa protagonista, é filha de Hélio o deus do sol dos titãs e da belíssima Persis ao contrário do pai e da mãe ela não tem a sedução, a beleza, o poder desde muito pequena que ela sofre às mãos de toda a gente o pai e principalmente a mãe são muito cruéis com ela os irmãos fazem-lhe a vida no inferno todos os outros seres que a rodeiam apesar dela efetivamente viver uma vida muito privilegiada porque é de uma família muito poderosa e as pessoas à partida têm que respeitar a família dela toda a gente vê nela uma enfesadazinha sem piada nenhuma sem qualquer tipo de poder especial até que ela acaba por se refugiar um bocadinho no mundo dos humanos porque se sente mesmo isolada sente que a vida dela nunca vai passar daquilo e é ao relacionar-se com um humano em específico que ela vai perceber que tem poderes e tem poderes de feitiçaria e são poderes fortes o suficiente para não só mudar para sempre a vida dos humanos mas também o destino dos próprios deuses e é exatamente por esse motivo que eles a condenem a viver em isolamento numa ilha deserta é o facto dela ser ali um bocado encarcerada e isolada de tudo que lhe vai dar aquele forcing para ela se transformar em quem verdadeiramente é foi uma das coisas que eu mais gostei deste livro ela inicialmente é só quase uma pessoa cheia de dilemas e de dúvidas um bocado perdida até e ela vai acabar por se encontrando a identidade dela começa a ficar cada vez mais vincada há uma perspectiva muito feminista no livro eu senti isso com a evolução da personagem senti que ela apesar de ser uma deusa ainda assim lida com as mesmas questões que as humanas mulheres lidam e de facto há um empoderamento feminino muito grande da personagem ela cresce imenso torna-se madura poderosa independente adorei durante os anos que ela está na ilha vão sucedendo imensas coisas coisas muito importantes até na questão da mitologia grega ela vai se deparando com personagens deste universo importantíssimas Bédalo, Atenas, Ulisses o próprio Minotauro é muito interessante mesmo para quem não tenha assim tanto ou um conhecimento tão profundo da mitologia grega que é o meu caso eu fiquei completamente obcecada com isto ia procurar e investigar cada vez mais cada personagem cada facto da mitologia muito muito interessante simplesmente adorei a escrita da autora What the fuck is this? ela transforma uma figura mitológica numa personagem real em alguns pontos eu quase que parecia que estava a ler uma biografia é tão realista a escrita dela ela humaniza tanto estas figuras mitológicas que nós sentimos quase como se fossem pessoas da nossa vida adorei pá um livro que não tem género não tem idade se vocês acham que não é o vosso género de livro por ser fantástico óbvio porque tem mitologia ó pá leiam deem uma oportunidade eu tenho a certeza absoluta que muito dificilmente alguém não vai gostar de ler este livro é espetacular se já leram por favor digam aqui em baixo se ficaram tão apaixonados quanto eu beijinhos e até para a semana muau e até para a semana